Aqui o Sambian, quando eu acho que o carro já ficou pronto sempre aparece mais alguma coisa, tá muito mal esse carro, tive que ainda betumar aqueles cantos todinhos ali, aqui também que tinha remendos de soldas que não tinha percebido, estava escondido, quando eu fui lixar aqui para poder fazer a pintura apareceu, tá dando muito trabalho, já passou muito do tempo de serviço e de valores. Aí aqui ainda quando eu coloquei o claro, o carro mais numa posição de claridade, de sol, tive que reparar coisa que o bate-chapa deixou tudo torto empenado, mas na massa, porque eu combinado, combinado com o dono, com o proprietário, foi isso, tive que arrumar tudo isso, ainda lixar, nivelar isso aqui tudo, estava com tintas todas escorridas, tive que lixar, quando já estava tudo pronto o carro, que eu achei que está pronto já para passar o último primário, último aparelho, já foram três vezes que eu passei, agora vou passar mais uma quarta vez, esse carro aqui está muito, muito complicado, e eu não quero entregar um serviço mal feito, estou aqui já meio passado, meio chateado com tudo isso, mas eu quero entregar um serviço bem feito, aqui também já estava tudo pronto, essa porta, outra, essa tampa, eu preparei a tampa por baixo também, e essa capô do motor, mas quando eu virei para ver, deixa eu dar uma lixada, está muito, muito mal, cheio de buracos, né, tudo isso que eu estou a lixar aqui, são buracos que tinha de ferrugem ou não sei o que, então estou tendo que lixar com a lixa 80, vou ter que betumar, vou ter que lixar de novo, vou ter que corrigir, vou ter que passar, lixar de novo, depois o aparelho, o primário, então esse carro está, infelizmente, está me desanimando, né, já pego o carro para fazer o serviço e estou meio chateado já, meio sem vontade, determinação e disposição para fazer, mas estou aqui a fazer, hoje é véspera de Natal, agora são pelas 15 horas da tarde, e estou aqui trabalhando, né, mas para quem vê também, olha, um bom Natal para vocês, né, para meus seguidores, as pessoas que me subscrevem, que eu deixo um desejo de boas festas, comemorar com a família, com as pessoas que podem comemorar, é lógico, né, e que nesse ano que nós estamos passando muita dificuldade, né, a população em geral, perdendo empregos e tudo, mas o ânimo, a disposição e a ajuda das pessoas, né, e a determinação de dar a volta de alguma forma, né, e conseguir ser feliz com tudo que tem e com tudo que se vai conseguir para o novo ano, né, então, olha, um bom Natal e boas festas para todos vocês que são subscritores e que veem meus vídeos, que está a passar pelo canal do YouTube, aproveitem e subscrever o canal, né, dá um like, que isso ajuda muito a divulgação, para poder divulgar meu serviço e, lógico, com isso, ter mais serviços também, né, então, tudo de bom para vocês.